Fala comigo seus meninos, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, gente. Vamos começar mais um vídeo aqui no canal, bom, bonito e de graça, é claro. E como muita gente tava pedindo, gente, pra gente tá fazendo vídeos dessa forma que a gente vai fazer agora, eu vou tá mostrando pra vocês o que que a gente vai fazer hoje. E o negócio já vai começar bom, tá? Que o trem hoje é de bagaçar. Mas primeiro, gente, ó, quem tá aqui comigo? A esposa. Bom dia, galerinha do canal. Tudo bem com vocês? A esposa tá aqui. Aqui pro lado de cá também, tá? Ó, vamos pra cá, gente, vamos pra cá, vamos encostando. Hoje nós estamos aqui no barracão do Paulinho, gente, ó, o Paulinho tá lá. O homem tá lá na frente. O Jonathan tá aqui também. A Milena. E aí, gente, todo mundo bem? E quem tá por aqui? A Bia. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bia. Tudo bem com você? Gente, hoje nós vamos tá fazendo o nosso almoço nesse fogão aqui, rusco demais da conta, graças a Deus. Fazer tudo na lenha. Ó, tem mais lenha aqui. O pessoal tava fazendo o curral ali, tinha bastante lenha, nós saímos catando lá tudo, entendeu? E é isso aí, ó, vamos tá organizando aqui pra cá. E agora a gente vai ali pra verificar o que é que a esposa vai tá aprontando, gente. Costa pra cá. E ainda tem um pé de mamão aqui, ó, que daqui uns dias mamãozão aqui vai ser show demais. É só esticar a mão e pegar. Aqui tem muita coisa, gente, ó. Algodão. Lá na frente lá tem plantação de mandioca, banana. Muita coisa. Lá ali na frente também tem machixe. Machixe, né, amor? Não. É machixe. Pézinho de pimenta aqui, ó, chique demais, rapaz. Esse bicho aqui é brabo aqui, acho que é saber o que o Paulinho pegou ontem e levou pra lá. Quer ver? Deixa eu ver. Essa aqui não tem não, mas ele levou um outro brabo pra lá. Tu é doido? E vocês comem? Nossa. Tu comeu? Ele fez um trisco lá, você das contas, que eu vou te falar. Ah, o trisco é do... Foi do trisco lá que ficou brabo mesmo. E hoje, amor, o que a gente vai tá fazendo pro pessoal? Pra falar ou é segredo? Não, não é segredo não. Vamos falar pro pessoal logo aqui, agora que eles vão saber, porque a gente vai fazer o passo a passo aqui, chique demais da conta. Gente, hoje a gente vai tá preparando uma feijoada. Mas é feijoada, gente. Não tem esse negócio de caldo ralo, não. Tem? É grosso, velho. É caldo grosso. Aqui, velho, aqui não tem caldo vinho, não. E hoje, na feijoada, a gente vai tá utilizando o que tanto, amor? Vamos mostrar pro pessoal aqui, ó. Esse aqui é o... Esse aqui é um lombo suíno. Um lombo suíno. Isso. Tudo aqui. Aqui tem toicinho de forco. Aqui tem uns corin, que vai ficar chique de maracota. A gente trouxe aí. Aí, ó, trouxemos bacon, calabresa. É, bacon calabresa. Bacon calabresa. E folhinho de louro, que não pode faltar na feijoada. Folhinho de louro que não pode faltar mesmo, gente. Na feijoada de vocês, pessoal. Vai falar comigo aqui, ó. Na feijoada de vocês, vocês usam o que? O que mais além disso que eu tô falando aqui? Eu acho que assim, o feijão preto tá ali também, tá? O feijão preto tá de molho já. A gente vai colocar ele no fogo já, já. O feijão preto tá de molho aqui já. Isso, feijão preto. Tem um feijão preto. Tem um feijão preto. Tem um feijão preto. E a gente vai tá organizando tudo. Vamos fazer um arrozinho. Vou fazer um arrozinho aqui já pra temperar a carne. Vamos fazer um arrozinho branco também. Chique demais da conta, né? Muito bom. E a gente vai tá comendo hoje nesse barracão aqui, ó. Olha o tamanho do barracão. O bicho é lepa de barracão. E é isso aí, ó. Vocês vão acompanhar que daqui a pouco a esposa vai tá vindo aqui pra temperar tudo. Fazer todos os temperos possíveis. E, dando tudo certo, eu volto vocês aqui. Gente, me fala o nome dessa fruta aqui, ó. Na cidade de vocês aí. Eu tenho certeza que quando a pessoa come, ela... Come uma, mãe. Pra o pessoal ver o que tanto que é bom. Gente, eu como assim. Ó, eu não vou falar o nome, não. Deixa eu ver. Vamos ver se o pessoal sabe o nome. Eu gosto de comer assim. Eu quebro aqui, ó. Vou descrever a minha careta, porque... Não, é docinha. Como é que tu quebra a minha careta? Ó. Quer ver, ó? Aí eu passo limão. Ô, limão não, sal. Ó. Doce, doce. Igual mel. Ó, e ela tem a escarocinha aqui por dessa. É mesmo, isso aí é top demais. A semente dela. Quem aí sabe que fruta é essa? Quem sabe que fruta é essa, vai falar o nome aí, tá, pessoal? Ah, fica assim, ó. E aí ela sai da árvore assim mesmo. E a gente vai organizar aqui tudo agora. Daqui a pouquinho a gente volta com vocês aí, beleza? Beleza. E agora é só esperar o bicho pegar. Agora é só pegar. Só pegar. Já foi. Agora vamos tocar aqui pra terminar de organizar as coisas. Bora, bora. Aí, pessoal, ó. Agora a esposa tá aqui, ó. Cortando tudo, cortando o couro de porco. Depois de cortar o couro de porco, a gente vai pra outras partes, né, no caso. Ah, cortar a orelha, cortar o rabo. Tem que também cortar as cebolas, tem tudo, né, amor? Tem. Como tá organizando tudo direitinho, ó as pimentas ali, gente. Que pimenta? Ah, tá. Aqui, a pimenta do homem aqui é da braba, meu amigo. Aqui, velho do rio, ó. Tu que gosta de pimenta. Ah, moleque. Rapaz, isso aqui... Tu é doido. E essa aqui, acho que tá pior, né? Ó como é que tá isso aqui. Tu é doido, mano. Tem até uma pimenta aqui no livro de velho barreiro também. Rapaz. Pra quem gosta de pimenta, minha, isso aí deve tá daquele modelo. Ó, enquanto a esposa vai cortando aqui todos os ingredientes aqui, eu vou organizar um negócio ali, daqui a pouquinho nós voltamos. Agora a gente vai, gente, cortar aqui os pezinhos, ó. Os pezinhos bem aqui, ó. Raspamos eles, ó. Tá organizadinho. Agora a gente vai cortar a orelha e o rabinho, ó. O rabinho tá aí, gente. O rabinho tá aqui, o rabinho. O rabinho é muito bom, né? Oxe, mas, rapaz... É muito bom. E fica top. Gente, aí tá tudo muito limpinho. Passou a faca. Raspei. Raspou. Lindo. Tá tudo chique demais da conta. E outra coisa, não tá salgado, né, amor? Tá, não. Tá tudo fresco, gente. Não tá salgado, tá tudo fresco, gente. Feijoadinho com tudo fresco. Esse aí, ó, é do vídeo que saiu lá do meu canal, gente. Do povo. Aí agora a gente tá aqui. O que você aproveita é tudo. É. Ontem fez um churrasco com as costelas, não foi, amor? Foi. Ontem fez um churrasquinho com as costelas dele. Rapaz, bom demais, amor. Tá. Agora eu vou cortar o lombo. Pronto a temperando. Esse aqui a gente vai dar uma fritada antes de... Antes de jogar dentro, né? É, antes de gozar, a gente vai dar uma refogada em tudo, uma temperada. Vai ficar top demais. Aí, pessoal. E agora a esposa vai estar temperando. E a gente vai verificar quais são os temperos que ela vai usar. Eu não tô vendo aqui o tempero secreto. Não, hoje não tem tempero secreto. Ah, aí eu ia falar, rapaz, eu não tô vendo tempero secreto aqui, não. Amor, o que que tu vai utilizar pra temperar aí? Eu vou estar utilizando o alho. Ó. Quantas cabelos de alho tu usou nesse trem aí? Meu Deus, eu usei, acho que numa cabeça eu bati, mas tem... Vou usar só metade. Só metade, né? Ó, pimentinha calabresa. Hum. E... Pimenta do rei, né? Pimenta do rei. Vou despreparar aqui, ó. Essa aí é a parte só do... É a carne. É o lombo. O lombo, né? Isso, só lombo. Só um pedaço do lombo. Não veio todo também, não, ó. Vem aqui, ó. Vamos deixar aqui, pegando o temperinho, enquanto eu termino de cortar os outros treinos. E eu, pessoal, tô aqui, ó. Vou cortar aqui a cebola. O trabalho mais pesado aqui é o meu, que agora eu vou fazer e vou chorar ainda, tá vendo? Olha aí, ó, pessoal. O Ruth está aqui, ó, cortando a cebola. Eu botei ele pra cortar a cebola, enquanto eu corto os treinos, que é bacia de coisa pra mim cortar, gente. E ele ajuda aqui a fazer a comida. O marido, vocês ajudam aí fazendo as coisas de casa? Que ele aqui ajuda. Eu ajudo, tem que ajudar. Cortando a cebola picadinho. É, eu tinha cortado aqui de um jeito. A Marina foi e falou assim, não, não é assim não. É menor. É menor. Aí lá vai ter que mudar o serviço todo de novo, né? Tem. Aqui, gente, ó, aqui em casa a gente tem que ser cúmplice de tudo, né, amor? É. A gente um ajuda o outro, se tem que lavar alguma coisa, um ajuda, se tem que cuidar das crianças, a gente também faz da mesma forma. Então, não tem que ficar sugando, não. Se os dois trabalham, por que só um que chega em casa e vai trabalhar? Exatamente. Isso não existe. Bom, meu ponto de vista, né? Eu não quero causar no casamento de ninguém. E deixa eu ir lá, gente, cortar o bacon e a calabresa que eu ainda não cortei. Vamos arrochar aqui, que aqui tem cebola. É três cebolas pra cortar. Misericórdia. Agora a esposa tá aqui, ó, cortando a calabresa. Isso. O bacon, ela já cortou, né, amor? Aqui, ó. Sim, eu cortei o bacon em pedaços grátis. E cortou o bacon em pedaço de leite. Pra não sumir, dentro da feijoada. No meio da feijoada. E ó, como é que tá aqui também. Estamos arrochando aqui, aqui também, ó. Enquanto a gente tá aqui, ó, arrocha as coisas. A Milena tá bem ali também, ó. Lá, arrochada nas panelas. Arrochada nas panelas também. Tá todo mundo aqui, arrochado. Tá trabalhando. E vai ficar chique demais isso aqui, pessoal. Vai ficar muito chique mesmo, cara. Ó, como é que tá essa mesa aqui. Rapaz, tem coisa. Marinha. Tá cheio de trem mesmo. Vai ficar chique. É bacia pra todo lado. Vou tá colocando agora, gente. Ó, o bacon aqui na panela quente. Hum. Esquentou mesmo. Tá quente? Agora eu vou deixar ele fritar aqui. Dá uma boa fritada. Ó. Vai até o narinho ali no meio? Pô, vai até o narinho ali no meio quente. Tá. Não, só deixar ele fritar aí. Vai refogar de todo jeito? Tá, tá. Pessoal, aí uma coisa bacana nesse fogãozinho que eu vi aqui. Que eu não tinha visto ainda. É o seguinte, ó a chameleira dele lá. Onde sai lá, ó. Lá, pô. Sai lá do outro lado. E tá top demais da conta. O fogo aqui também dá no abitola, ó. Ah, moleque. Paneloma de aluim batido grande. Essa aqui é giga, né? Essa aqui já tem mais de 10 anos. E o restante dos ingredientes, pessoal, tá aqui, ó. Top demais da conta. Cebolinha aqui, ó. Vai colocar a calabresa. O lombo do porco. E o restante das coisas aqui, ó. Do, como é que é o nome, meu pessoal? Os corinhos de porco que vai colocar também. Vai ficar top demais isso aqui. Vocês vão ver daqui a pouco. Daqui a pouco vocês vão ver. Deixa eu abrir. Vamos ali pra nós ver o que é esse povo tá lá dentro. O que é isso? O que é isso? A mira aqui é de milhão. Isso aí acerta no lugar primeiro e depois acerta no lugar. Mas rapaz, tá aqui. Rapaz, essas duas moleques eu vou falar. As bichas são... Estão movidas no giraia mesmo. Esse aqui é os pés do porco. É, que nós íamos botar assim, ó. E vocês estão arrochando. Faltou um facão, né? Faltou. Aí. Aí, ó. Pra ficar menor, né, amor? Pra ficar menor. Tá grande, ó. Ah, tá. Vou deixar o bicho menor. E eu já falei pro pessoal que não tá... Como é que você diz, meu pai de santo? Não tá salgado, é tudo frio. Não tá salgado, é tudo frio. Enquanto nós estamos aqui, gente, o Tupu ali tá trabalhando. Ele tá lá varrendo, ó. Galera, eu e a Milena tava aí sofrendo com a faquinha, rapaz. Eu fui lá e esqueci que o facão tava lá dentro da caminhoneta, moça. Aí, ó. Vai, Milena. Agora o bicho é feio, hein, meu. Ela ainda falou, agora não vai. Agora não vai. Mas tá aí, gente, ó. Topo demais da conta. Isso aqui tudo é uns pés do porco. Ó o santo. Rapaz, menino. E essa feijoada vai ser chique demais. Pessoal, o bicho já deu uma diminuída, ó. Tá aqui, diminuiu. Aí, ó. Esse é o bicho, não. Esse não é o bicho, não. Gente, é o foco cozinhando no meu miolo. Gente, o bicho tá na panela. Já deu um óleozinho aqui, ó. Vamos poupar, que esse aqui é o bicho. Isso. Esse aqui é o ombro que eu vou colocar na panela agora, junto com o bicho. Pra ficar fritando. Isso. É porque o outro lado tinha gordura, né, amor? Isso. Aí, pra ele colocar a gordura, a gente colocou primeiro. E agora vamos colocar tudo aqui, ó. Colocar o lombo, porque é só carne. Só carne. A gente vai dar uma boa fritada aqui, pra colocar os outros ingredientes pra refogar também. Todos os ingredientes, você vê que tá fritando antes, né, amor? Sim. Antes de vir o feijão. Agora vamos colocar a orelha e o rabo, gente. E também, vamos colocar aqui, ó. Um folhinho, pra tá dando aquela refogada. Ó. A parte do que o pó já fritou, que é o bicho e o lombo, né? Ó. Agora vamos dar uma refogada aqui também. Vou aproveitar pra colocar na cebola. A cebola já tá aqui, ó. A gente não dá pra filmar, mostrando pra ele nosso carro do fogo. Só se fosse aqui. Que fica um pouquinho mais escuro, por causa da luz ali. Mas aqui tem um fogo, eu não consigo encostar aí, não. Vamos. E depois aí, amor, vai colocar qual passo? Ah, agora não vai colocar... Mas depois daqui a gente vai pra panela de pressão. Ah, tá. E tira tudo daí e já vai na preparação. Com feijão, é? Hum, querido. Olha, pessoal, vou colocar o pezinho de porco aqui também pra refogar. Como o porco é novo e a carne tá molinha, eu vou colocar tudo junto. Se fosse um porco que eu não coberto, se ele tava duro, eu ia colocar ele pra cozinhar. Ah, antes. Ah, e o Braz eu tô pegando fogo. O fogo ali tá muito forte, muito forte mesmo. Eu vou até dar uma diminuída nele ali. Não, pra diminuir não, pode achar que vai fritar agora o nosso tempo. Ah, é? Não, é porque eu ia falar que a Milena foi buscar a panela de pressão. Não, mas é o tempo não, é o tempo que frita. É o tempo, é? É. Olha aí, gente, como é que a frita aqui é o que tá mandando essa panela, gente. Isso aqui é a panela, gente. A gente vai ao seguinte, ó, pessoal. Porque aqui, amor, falei, tem muita gente pra comer. Tem muita gente. Quantas pessoas são mais ou menos? Olha o menino ali, tem? Três, quatro. Quatro, Mônica. São quatro, quatro, oito. Com mais cinco. Nós somos cinco. Aí, quatro do Jonathan e quatro do Marcelo e o Paulinho. São doze, treze, quatorze pessoas. Isso, é muita gente. É muita gente, né? Tô tentando fazer o caldo. Só quatro. É muita gente. Vai sujando e já vai lavando já. Vai não deixar acumulado, porque ninguém merece. Rapaz, fica cheia. E bota cheia nisso. Só tem esse aqui que eu tenho várias pra história aqui com força, ó. Vou colocar o restante do alho aqui, ó, pessoal. Vou colocar bem aqui no cantinho do meio do óleo, que é pra tá fritando. E já tá quase terminando, né, amor? Já. Mas esse alho fritar a gente já vai na casa de panela. Bota como tudo faz o limpo. Tá fritando muito, meu irmão, é muita carne, ó. Muita carne. Isso aqui é que é uma feijoada de respeito. Agora eu vou tirar, é... Toda a nossa carne aqui, ó, eu vou transferir pra panela. E aí, gente, é tudo devagarzinho na colherinha. Isso, na colher, não vou virar não, por causa do óleo. É, tem muito óleo lá. E a Mariana não vai passar esse óleo, né, amor? Não. Só o que tá em tacar no meio. Aí o pessoal tava querendo que a gente fizesse essas comidas bacanas aqui no canal. E a gente já chegou lá, foi com a feijoada. Chegamos lá e foi com a voadeira. Voadeira não, gente, voadora, né? É. Ó, só o óleo que tá com isso. Quase. Ó. Entra aí, você vai encher. Ó, pelo feijão que tá aí do lado de cá também, ó. Feijãozinho preto. Tu deixou esse feijão preto até desde ontem, não? Não, tá. Umas duas horas só. Umas duas horas aí dentro, né? Não colocou nada, né? Só água. Só água. Porque tem gente que coloca vinagre, esses negócios, né? Não, é. Mas eu não coloquei não. Isso. Coloquei só... Só água e deixou dele. Só água mesmo. E ele deu um bom enchar. Olha lá, pessoal. Vou colocar umas quatro folhas de louro. Vou colocar também uma colher de sal. E o feijão. Ó como é que tá ficando isso aqui. Mexer bem, né? Só misturar. É, eu vou só mexer com a água. É muita feijoada, pessoal. É. Muita mesmo. Vou virar aqui. Agora eu vou usar essa água aqui. Gente, a água tá morna aqui porque não ia fazer nessa panela aqui, ó. Mas um pouco medir e não caber. Ó. Vou colocar pressão agora. Eu acho que só essa água vai dar, né? Eu acho que vai. E aí o porco é novo. O porco é novo, então... Só na fritura, os pés já começaram a querer os ossos aparecerem? É, isso é verdade mesmo. A primeira remessa, a 20 minutos, ó. Eu tô tomando a panela, né? A panela é a panela mesmo. E agora a gente vai tá tirando aqui pra verificar como é que tá. E vamos pro segundo passo dela, né? Dona da panela. É. Não, mas não tirou o atô? Tirou. Tirou. Dá a bia, tá vendo aí, gente? Ó como é que a bia já tá ficando, menina. Olha. Enquosta pra cá. Ó, o feijão ainda tá duro. E aí o corta rala ainda. Tá vendo? Mas eu acho que agora já tá na hora de botar a outra panela, tá bom? Eita panela. Nossa, tá cheirando a panela. Ó. Rapaz, tu é doido. Pelo menos cheirando tá. Vai ficar de primeira esse negócio aí. Só que eu preciso de onde tá ali. É só... Com fome. Com fome. Com fome. Vamos tá comendo a calabresa lá. Coloca logo na panela. Agora eu vou colocar na panela, senão não vai sobrar não, gente. Parfé de o ar. Ó. Colocar a calabresa aqui, gente. E vamos botar pra pressão mais 20 minutos. Porque eu acredito que em 20 minutos esse feijão vai cozinhar. Vai, né? Não é possível. No nome de Jesus. Tá todo mundo morrendo de fome. E é que o arroz não tá nem pronto ainda. E a Bia tá aqui. O que eu vou fazer o arroz é a Milena. A Bia tá aqui e a Milena tá aqui. Diz que tão aprendendo a fazer a feijoada. É a hora. Calma aí. Deixa eu só experimentar. Esse é o calabresa. A gente vai experimentar. Ó, gente. Deixa eu só. Pra ver se tá bom no sal. É, tá bom. É, depois que pega pressão que é 20 minutos, né? Não, é. Deixa aí os 20 minutos. Volto já de mim e começo a contar. Se tu vir aí, você vai matar o Paulinho. Não, eu também não posso dar a comida ruim, não, né? É, mas é verdade. Tem que dar a comida boa. Pessoal, a Mariana falou isso agora que o... A panela era mais 20 minutos. É, a panela era mais 20 minutos ainda. A Bia já voltou lá de dentro. O Paulinho falou que ia pra tu, Milena. Ele falou, vixe, Maria, mais 20 minutos. Dá pra morrer de fome. Gente, é porque nós começamos a fazer aqui a comida. Era meio-dia, né? Agora que hora, Milena? Que horazé é agora? Que horazé, Mariana? Só deu um relógio de peixe. E esse relógio aqui de quê? Só de um peixe. Poxa! Ei, Milena, faz igual eu coloco o digital, que pelo menos dá pra ver a hora pra ficar contando com o ponteiro. Eita, saiu. Ai, eu te acho mesmo, gente. Que horazé, amor? 1,20? 1,56. Ah, Mariana, tem duas horas que tá fazendo essa comida. Tu é doido. Enquanto a gente tá fazendo a comida aqui, pessoal, o John tá bem embaixo ali, ó. Não é capinando, não, gente. Ele tá catando minhoca ali, ó. Catando as milangas ali. Serviço pesado. Serviço pesado ali. Daqui a pouco nós pesquisamos. Mas só que nós ficou cortando os três. Foi 4,40 minutos só pra cortar os três. E refogar, refogar. Uma hora pra cortar e refogar tudo. Isso é verdade mesmo, gente. Mas eu não tô aqui comendo o verde, ó. Da dieta do meu amigo galego. Agora vamos encontrar a laranja. Fala, amor. O verde da dieta do galego tá difícil aqui, né? Tá difícil aqui, galego. Miser... Ó aqui, ó. Eu cortei a cebolinha aqui, ó. Vem com a raiz. Eu cortei, coloquei aqui na água pra me levar pra casa pra plantar. É, porque o verde... Porque a minha tá pouca. É, mas nós vamos arrumar o verde lá em casa. Porque o verde aqui é difícil. Aí, pessoal. E agora parece que a feijoada ficou pronta. Vamos dar uma moeda aqui, né? Como é que ficou esse bicho aqui? O feijão ainda tá... Tá duro ainda o feijão, tá? Não tá? O feijão ainda tá duro? Gente, mas tá duro ainda, acredita. Rapaz, esse bicho já tem... Tem 40 minutos já. Tem 40 minutos de frivô, ainda vai ficar mais 20 minutos, né? 47 minutos de... 47 minutos da pressão, né? Da pressão. Eita, menina. E vai permanecer mais, não vai, amor? O pé tá mole, já. Quase mole. Então não tá bom mesmo, né, amor? Ainda vai mais uns 20 minutos, não vai? Vai. Tu acha que eu falo pro Paulinho ali que vai 20 minutos? Não, nem fala nada não, que ele esqueceu. Ei, minha filha tá com fome. Muito ou pouco? Muito. Amor, o cal tá rala. O cal tá rala aí, quando o feijão derrete mais, né? Quando o feijão cozinha. É, não cozinha ainda não, gente. Então vamos voltar novamente pra pressão de novo, tá? Vai pra pressão de novo. E o arroz tá aqui, ó. Vou botar mais um pouco de água, né, amor? Vou colocar mais um pouco de água. Vou colocar mais um pouco de água. E o arroz tá aqui, ó. Olha o tamanho da panela do arroz aqui, gente. Isso aqui é arroz pra um batalhão, mano. E é isso aí. Mas é igual eu falei pra vocês. É um batalhão, né, amor? Porque são 15 pessoas. São muitas pessoas. São muitas pessoas. E vamos arrochar aqui agora. Pra esse trem ficar pronto já já. Já a gente fica pronto. Enquanto isso, tá todo mundo ali conversando. Vamos lá, gente. Pra vocês verem quem tá pra cá. Um deles é o Tutu, olha o Tutu. Vou falar uma coisa pra vocês, mas vocês não falam pro Paulinho. Vai mais 20 minutos, já. Paulinho é aquele lá, gente, ó. Olha pra o homem tá ficando verde, tá? Mostrou se o banana. Dá uma banana pra esse homem aí, ó. O que, Paulinho, a banana pra mim? Bota ele pra comer. A banana pra não escapar. Eita, gente. O caldo tá rápido, Bia. O trem não tá bom ainda não. O feijão tá duro. Tá bom? Ah, o feijão tá duro. E olha só quem tá pro lado de cá também, que já chegou também. A dona Norma. Dona Norma, a senhora está com fome? Eu estou quase morrendo. Os cabelos aqui estão só o Paulinho lá. Só o Landegue. Só o Landegue. Eita, gente. Estou aqui só. Estou falando assim, mãe, lá não tá pronto. O feijão tá duro ainda. Estou toda latrinhada. Acredita que o feijão tá duro. Mas aquele feijão preto é duro? Ele é duro, né? Entendi. Feijão preto geralmente é duro. Mas ela tem que arrumar uma hora cozinhar, né? Misericórdia. Não tem mais feijão, não. Isso é pedra. E ele ainda vai mais uns 20 minutos, eu acho. Ou mais. Olha aí, galera. O Paulinho aqui, ó. Falei pra vocês que o homem tava com fome, rapaz. Ó, o Paulinho foi lá, buscou farinha e tá empurrando farinha com banana logo. O Paulinho já tá entrando na banana. Eita, gente, eu vou falar com isso, rapaz. Isso aí é do novo sal, ó. E aqui, pessoal, nós estamos mudando na panela aqui. Porque o bicho aqui tá dando muito panela hoje, não. Deu não. Vamos colocar, tirar da panela grandona e vamos colocar na menor. Porque demorou muito aqui, ó. A gente acha que não tá pegando pressão. Quarenta minutos nessa panela aqui, mas não deu certo, não. Pois é, e o porco é novo, né? E o porco é novo. Não, o feijão tá duro. Não é o porco, não. Não é o porco é novo, fez mais velho. Paulinho, nós vamos ter que esperar mais vinte minutos. Tem mais banana? Bá, a culpa não é minha, não. A culpa não é panela. Gente, eu... O Paulinho ali tá agoniado. É isso aí, pessoal. Não, ele tá dura, dura, dura. Vamos arrochar aqui, ó. A Mariana vai fazer a transferência aqui dos bilhões que é tudinho. E já ganhou a panela. E aí, pessoal, e depois de muito tempo, depois de muitos vinte minutos e vinte minutos e mais vinte minutos, uma das panelas ficou pronta, né? Graças a Deus. E ó como é que tá essa bicha aqui, ó. A esposa vai tá transferindo pra essa panela aqui. Eu não disse, amor. Não deu, ok. Vai dar. Calma aí, vamos chamar o Paulinho ali. Tá bom, irmão. 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 Rapaz, esse ficou top demais da conta. Top mesmo, gente. E agora, né, a gente vai organizar as coisas, né? Vamos organizar as coisas. E vamos terminar de dar aquela panela pra ver como é que vai estar. Ainda falta aquela panela e o refogado que a mãe tá fazendo aqui, ó. A gente vai terminar e já vai agilizar o lado porque a feijora tá bonita, irmão. E aí, pessoal, e agora tá aqui todo mundo se servindo aqui, ó. Graças a Deus. Paulinho, meu amigo, velho, tu ainda tá vivo. Paulinho, olha a rocha, amigo. Aqui tem duas panelas de feijoada. E ainda tem um refogadozinho ali, ó. Tá só aí o refogado. O frango. Só o landangue. Gente, você sabe o que é o landangue, se não me engano. Mas lá a tranhada é conectado. Só o carro. O homem tá vazando lá, gente, ó. Botou a panela ali e tá arrochando. Esse aqui não é pra mim, não, gente. É pro menino aqui, ó. O menino também tá ali. A Bia já vai servir aqui também. Ele comeu só pra ele comer. Eu acho que ele vai comer esse tanto. O refogadozinho tá aqui, ó. Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Aí, pessoal. Pra finalizar aqui, a mãe tá tacando cheiro verde ali, ó. Olha o cheiro verde. Já coloquei um pouquinho, ó. Foi. Já coloquei um pouquinho ali e agora tá terminando, né, mãe? Finalizando aqui, ó. Olha a cor dela que ficou, ó. Que tá ficando bonito, ó. É, menino. É projotar ou tá boa? Pra ver. E o Marcelão tá aqui, ó. Fochando também aqui. Experimentando aqui a feijoadinha. Vê se repressar, né, Marcelo? Isso. E a manhã tá da panela de açougue. É, mas tá da panela de açougue. Já. E agora tá faltando só... Agora tá faltando só quem? Quem? Nós mesmo. Só eu, tu e a mãe agora. É. Só vai mesmo. A abobrinha também tá ali, né? Tá pronta já? Vamos tirar dali pra ela se servir, né? É, vou levar lá pra mesa pro pessoal. É, vou levar pra lá. Aí, pessoal. Agora a esposa vai colocar a segunda panela de feijoada. Rapaz, minha feijoada é com fria. Força ali, ó lá. Encheu de novo a panela. Isso aí é pro pessoal vir aqui pro segundo round. Né, amor? É. Aí nós vamos fazer o nosso primeiro ainda. Isso, nós ainda vamos fazer o primeiro e o pessoal vai fazer o segundo. Só que primeiro, gente, eu vou fazer o seguinte. Amor, tem que colocar o cheiro verde, né? Cheiro verde tá aqui no jeito. Vamos experimentar o sal, gente. Ah, é mesmo. A Mariana chega aí, ela sempre, gente... Essa banda aqui tá quente. Ela tá derretida já. Tá, já tá queimando. Esse fogão tá quente. O fogão é do bitola mesmo, né? O bicho aí é estilo boca de dragão, né? Pra pessoas fosse o boca de dragão. Tá bom de sal? Tá bom de sal. Glórias a Deus, gente. Eu achei que... Será que já... Eu pensei... Será que é mais 20 minutos? Coloca o sal e joga lá de novo. Cheiro verdezinho. E agora, ó só, cara, aqui... Tem mais bonito que vai ficar isso aí, gente. Ele tacou mais, cheiro verde ali. Bota um cheiro verde em cima da laranja também, ó. Não, não, tá falado. Da laranja, quem come laranja com cheiro verde? Gente, eu vou dar uma passada aqui pra vocês que estão olhando. Aqui o arrozinho branco, top. Uma laranjazinha aqui, ó. E olha essa feijoada, cara. Que feijoada mais vida, hein? Que feijoada, eu vou até frisar pra vocês, gente. Que lindeza, hein? E ó, que beleza isso aqui também. Que refogadinho mais show, hein? Gente, agora vamos perguntar pro pessoal se ficou bom. Ei, você gostou da comida? Gostei, mas eu tô cheio. E aí, pessoal? A comida ficou boa ou não ficou? Eu vou pro segundo round, terceiro, quarto. Ficou, né? Eu comei de novo. Ficou bom, mano? Eu tô cheio. Você tá cheio, né, galerinha? Oi, Tinho. Oi. E agora vamos roxar aqui. Paulinho, você por aqui, meu amigo, velho. Tudo bem com você? Tá bem demais. E agora vamos roxar aqui, né? Aí, pessoal. E agora a gente vai estar servindo, né? Quase todo mundo já serviu. Ainda falta a esposa aqui e a mãe se servir. Mas o pessoal já tá na fila pro segundo round. Ei, não. Mas nós é as primeiras da fila, que nós ainda não foi, não. Eu já estou com maçã, eu tava com a laranja. Mas eu tá, não. Olha lá, ó. Que top. Ih, o detalhe, né, gente? Caldo grosso. Tem que ver o segundo round, gente. Essa panela já foi enchida duas vezes. Caldo grosso, tá? Não pode esquecer desse detalhe. Né, velho? Eita, mas tá quente. Tá quente mesmo. Gente do céu. Tá faltando colher pro outro lado aqui. Tá, tá faltando uma colher pra abóbora. A colher vai ser o gato. Uh, que lindo céu. Deixa eu pegar aqui mais uns dois pedaços. Rapaz, mas a lateral da cara aqui tá queimando mesmo. Gente, olha, é isso aí, ó. Segura aí que é já que eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Que o bicho tá quente. Olha só quem tá na panela ali. Fora o bolinho. Aí, pessoal. Aqui deu uma esfriadinha, né? Porque o bicho tava quente, gente. Tava quente demais. Olha só como é que tá isso aqui, gente. Ó. Que trem. Mais chique. Nossa. Hum, caramba, delícia. Olha. Ó. Essa feijoada aqui, ela tá se brincar melhor que aquela que nós fizemos no acampamento. Será, né? Tá muito boa. Gente do céu, que trem mais delicioso isso aqui. Nossa. Ó aquela brezinha aqui, ó. Muito bom. Vou pegar mais. Posso pegar mais, né? Porque se eu deixar pra vir o segundo round aqui, o povo já vai tá no terceiro. Já vai tá no terceiro round mesmo. O povo não vai tá no primeiro round ainda, gente. O povo tá no terceiro, gente. Hum? No segundo. Ó como é que isso aqui tá cheio, cheio, cheio de coisa, ó. E o marro dos pés de porco tem mais nenhum ainda. Ó a feijoada, ó. Ó, tem aí, ó. Só um pedaço do pé de porco. Aí. O mostro, seu gente, tá muito. Não vai pegar pezinho de porco, não? Tô pegando aqui. Tá vindo osso, tá vindo tudo aqui. Pessoal, é isso aí, ó. E quem gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal. E não esquece de passar nos canais. Mariana Santos e Velho do Rio Original. E, ó. Vocês pediram tanto e a gente fez. E já chegamos já esbagaçando tudo. Vocês viram aí, né? E tchau, obrigado pra vocês. Papai do Senhor, abençoe. Cada um ficou até o final desse vídeo e... Fui! Bora comer, gente! Vai logo, pô! Tchau, tchau, tchau.